Boa tarde, está entrando no ar o programa Amor Pet, aqui na programação da Vale TV. Nós estaremos sempre trazendo assuntos sobre o mundo animal, aos domingos, às 16 horas. Hoje nós estamos com o Cristiano Kohler, presidente da Câmara de Vereadores, aqui de Novo Hamburgo, e vamos falar sobre os projetos que eles estão fazendo, já há mais de um ano. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde, Ju. Agradeço o convite, para que a gente possa vir aqui falar um pouco sobre os nossos projetos. E mandar um abraço também a todos os telespectadores da Vale TV, canal 14 da NET. Isso, e também pelo YouTube, podem nos assistir na Vale TV Play. Isso, estou aí. Então, novamente, muito obrigado, Ju. E a gente trouxe algumas ações nossas para mostrar no dia de hoje que, como eu digo para as pessoas, a gente é uma gota d'água no oceano. Porque se cada um fizesse a sua parte, a gente iria viver num mundo muito melhor. Então, ao invés de nós ficarmos sentados atrás de uma cadeira, só reclamando, reclamando e botando toda a culpa no executivo, na prefeita, na prefeitura, no pessoal do Canil, a gente resolveu fazer algo para ajudar também as ONGs. Então, temos aqui várias, digamos, ações do nosso gabinete também. E como tu perguntou no início ali, assim faz, vai fazer um ano, né? Um ano, um ano que a gente está completando de projeto. Ah, que legal. Eu acho que a gente pode começar mostrando. Eu achei muito legal. Eu digo nós porque a minha família, desde sempre, recolhia cachorro de rua, gato de rua. A minha mãe, principalmente, arrumava briga. Vi muitas vezes, quando eu era criança, ela parar no meio do trânsito, juntar cachorro atropelado. E, de todos os anos, eu nunca tinha pensado numa ideia como esta aqui. É uma coleira, como se fala? Refletiva. É, para os cães comunitários, que todas as pessoas no bairro cuidam. Ou, em postos de gasolina, a gente vê muito também. Cachorrinho que foi abandonado, não foi mais embora. O pessoal cuida, põe casinha, leva no veterinário. E acontece muito do animalzinho ser atropelado. Então, essa coleira, eu achei uma solução incrível, porque ela reflete a luz do carro ou da moto. E consegue se ver o animalzinho de longe. Então, evita acidente, tanto para o trânsito, que é perigoso, e tanto para machucar o animalzinho, que, às vezes, não é o horário de expediente do cão comunitário ali onde ele fica. Vai estar machucado até o outro dia, até chegar alguém e ver. Então, essa coleira, de onde surgiu essa ideia? Deixar bem claro para as pessoas, essa ideia, digamos, a gente copiou. Ótimo, o que é bom tem que ser copiado. Concordo contigo. Até para ver como as pessoas, às vezes, eles entendem errado. A gente colocou uma publicação na rede social das coleiras refletivas e, desde o começo, a gente falou que a gente viu isso num jornal. Um amigo nosso indicou que estava num jornal. Daí, a gente foi ler essa matéria no jornal que a Prefeitura de Estância Velha estava produzindo essas coleiras. Daí, a gente se deslocou até a Estância Velha. A gente agendou um horário com eles. Daí, a gente foi lá conhecer o projeto. E a gente deixou bem claro que, desde o começo, a ideia não foi nossa. A ideia, que a primeira pessoa que eu vi, o primeiro lugar que eu vi foi na Prefeitura de Estância Velha. Então, a gente sempre, desde o começo, a gente colocou, ó, Prefeitura de Estância Velha, Prefeitura de Estância Velha. Só que daí, numa das nossas publicações, isso é uma coisa que me deixa muito triste, sabe? Que as ONGs não são unidas. O pessoal da causa animal, eles não são unidos. Cada um quer puxar para o seu lado, cada um quer ter um ego maior que o outro, porque se eles se unissem, nós íamos ter um mundo muito melhor. E ali, numa dessas publicações, um pessoal de um outro município aqui próximo vem dizer, não, essa ideia não é do pessoal de Estância Velha. Essa ideia é a partir da nossa ONG, lá no ano tal, não sei o que. Dizou, moça, em nenhum momento eu falei que a ideia foi nossa. Eu falei que essa ideia a gente copiou da Prefeitura de Estância Velha. Agora, se eles copiaram ou não de algum outro município, eu não sei te dizer. Eu sei que eu vi essa matéria deles, da Prefeitura de Estância Velha. Sabe, ali criou um atrito, algumas pessoas defendendo, outros xingando, sabe? Perde o foco. Perde. Perde o foco. Ao invés de elogiarem a atitude, não, eles estavam querendo puxar assim, quem foi o pai da criança. Sabe, isso para mim não importa quem é o pai da criança. Exato. Importa que a gente está fazendo alguma coisa. E bem colocado por ti, Ju, a gente também recebeu críticas no começo, por estar ajudando os animais. As pessoas dizendo assim, nossa, vocês preocuparam com os animais. E aí as pessoas passando fome, só que falando da coleira, Ju, quantos acidentes será de motoqueiros que a gente está evitando usando essas coleiras? Principalmente as motos. O que pode causar um acidente? Um cão atravessando a rua. O que pode causar de acidente com uma moto? É incrível. Então, assim, ó, gente, ai, estão cuidando dos bichinhos, eu não gosto de bicho, eu acho que isso não precisa. Precisa. Precisa porque é uma bola de neve. Né? E pode causar um grande acidente, pode causar um grande transtorno, pode um carro vir atrás e bater, se tu freia, né? Se tu vê o cachorro em cima, tu vai frear, tu não vai passar por cima. Então, dá tempo do motorista de trás parar, gera todo um transtorno. Sim. E quem sabe quantas vidas a gente não pode ter salvado, tanto de animais, quanto de motoqueiros, ou até motoristas de carros. E, Ju, teve um evento ano passado, ali na FENAC, a FEIPET, na qual o seu irmão nos entrevistou lá. Sim. E ele nos deu uma sugestão e a gente, no primeiro momento, a gente achou, digamos, meio estranha. Sim. Mas a gente atendeu a solicitação dele. É mesmo. O pedido dele, que foi de fazer umas coleiras maiores para colocar nos cavalos, que, na integração, ele tem muito cavalo ali. Perfeito. Tem muito cavalo ali. E um acidente com um cavalo no trânsito é uma proporção muito maior. Sim. Realmente, um acidente com um cavalo é outra história. O cavalo até é motorista de caminhão para demorrer. Exato. Que é um veículo muito maior e... Ah, que legal. Então, a gente fez umas coleiras muito maiores para botar nos cavalos também. Que legal. Então, o programa do Rafael, do meu irmão, que é o Plantar para Crescer. E, no ano passado, até assisti a entrevista de vocês lá na Feipete falando sobre as coleiras. E que legal, né? E, de novo, assim, ó. Daí não importa, gente, de quem veio a ideia. Aí agora vai falar. Ai, mas quem deu a ideia da coleira para os cavalos fui eu. Não importa a ideia. O que importa é o resultado. E que outras cidades copiem essa ideia. Porque é pelo um bem. É pela causa. E quem fala que, ai, tão preocupado com o bichinho, ao invés de cuidar das crianças, ao invés de cuidar dos idosos. Gente, cada um com a sua missão. Cada um com a sua missão. E os animais, eles não têm voz. Então, eles precisam da gente que ama eles e que vê a importância deles para dar voz para eles. A criança tem os direitos assegurados. O idoso tem os seus direitos. E os animais ficam onde? Então, para nós, é uma honra poder trabalhar com eles. E críticas é uma coisa que vai vir sempre. A gente tem que aprender a conviver com as críticas. Elas sempre virão. Mas, só crítica por criticar, sem dar uma sugestão, não vale de nada. Não vale de nada. Tu critica tanto, tem que dar alguma opinião, alguma sugestão, algo de bom, de concreto. Uma contrapartida. Só criticar por criticar, não adianta. Exato. Não adianta. E assim, ó, sobre a coleira. Como que é? Eu tenho lá no meu bairro, por exemplo, um cão comunitário. Eu entro em contato com vocês, através de que... Perfeito, perfeito. Pode entrar em contato conosco, lá no gabinete, solicitando as coleiras. A gente já distribuiu várias coleiras, principalmente para o pessoal de Lomba Grande. Perfeito. Para algumas protetoras de animais lá. E também aqui no bairro Santo Afonso, para um protetor de animal ali. De animais. Sim. Então, quem quiser adquirir a sua coleira, ela não tem custo nenhum. Ela é gratuita. E entre em contato conosco, lá no gabinete, lá. Agora eu não lembro o número de... Ah, tem aqui. A gente pede... Ah, então tá. Pera aí. Aqui tem. Se não, a gente pede para o pessoal aqui da TV colocar na edição também, aqui na tela, em algum lugar vai aparecer. Isso. Para solicitar a coleira. Isso aí. E não precisa ser de ONG, não precisa ser protetor. Só tem gostado dos animais. Não precisa. Pode ser para a tia que tem um gato, porque gato, ele gosta de passear bastante. Meu Deus, e não tem. Ele foge de casa. A gente fez coleira de vários tamanhos. Perfeito. E larguras também, porque tem gatos que são muito peludos, cachorro muito peludo, então a gente fez uma coleira mais larga. De uma largura que se enxergue, independente do pelo, né? Isso, e mais estreito. E aqui, Ju, eu quero dizer que a gente comprou, foi a tira e a fivela. Tá. E esse luminoso que nos doou foi o pessoal da Colorgrata, que a gente apresentou nosso projeto para eles irem prontamente nos atender, nos doar, fizeram doação de vários métodos. Então, na primeira levada, a gente fez 400 coleiras. Nossa. E a gente tem algumas ainda lá. Então, quem quiser, entre em contato conosco, ali no Instagram, Cristiano Kohler, ou no projeto Melhor Amigo NH. Perfeito. Nós estávamos esses dias indo no mercado até a Mayla Decker, que está junto aqui, no estúdio, né? Na nossa plateia. Nós estávamos indo no mercado e falando a respeito do projeto e quando nós dobramos na esquina, ela ainda disse, olha, ali tem um cachorrinho que nós colocamos a coleira essa semana e iluminou de longe. É muito legal. Desculpa, Ju. Imagina. Foi legal, um dia de noite, a gente saiu ali, ah, a gente colocou em vários cães ali, também no bairro, o Canudos ali. Sim. E aí tem um dia de noite que eu saí três, assim, eu vi brilhando, assim. Aí os cachorros iluminados do bairro Canudos. Isso é muito legal. Eu achei essa ideia fantástica porque nunca tinha pensado nisso e é sobre isso. É sobre ver o problema e pensar numa solução. Porque ver o problema e reclamar e não pensar em nada, não resolve, para na fila. Então, viu o problema, pensa na solução. Ah, mas eu sozinha não consigo. Sozinha a gente não consegue nada. Procura alguém que luta pela causa. Procura alguém no bairro que tu sabe que trabalha com isso ou procura uma ONG. Novo Hamburgo tem muitas ONGs, tem muitos grupos também de protetores. Tem o próprio canil municipal. A prefeitura liga para lá, pede ajuda, conversa, se informa e acha um meio de resolver o problema. Porque não existe animal de rua. Existe animal que alguém largou na rua e daí vira essa bola de neve. E os bichinhos não têm culpa de nada. Então, esta é a coleira. Achei muito legal. Nós temos aqui também o cão frinho. Ah, cão frinho. Deposite amor em qualquer valor e ajude os animais de rua. Arroba projeto melhor amigo. Este cão frinho, como que é o projeto? Para que ele... Para qual a finalidade? Isso a gente viu que tem muitas entidades e ONGs de vários setores da nossa cidade na qual eles depositam esses cofrinhos em vários locais, sabe? E daí eu vi esses dias que tinha lá de uma entidade aqui de Novo Hamburgo lá num clube no qual eu participo. E aí, ali eu me vi a ideia. Ah, por que a gente não faz um cofrinho nosso para o nosso projeto? Daí eu pensei que cofrinho com o cão frinho combinava, então... E eu não vi ninguém com o cão frinho ainda botar assim, sabe? Pode ser que tem, mas eu não copiei de ninguém. Se já existe, eu não sabia. Se já existe, que bom, né? O cão frinho. Que significa que está... Isso. Daí eu disse, ah, vamos botar o cão frinho que eu acho que combinou cão frinho. Se alguém já teve essa ideia ou não, não sei, eu não vi, tá? De botar cão frinho. Essa eu posso dizer que eu tive essa ideia e botei. Agora se já existe, eu já não sei, sabe? Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar, então, sobre o cão frinho e sobre alguns projetos também que ainda não falamos. Já voltamos. Está chegando a maior feira de negócios PET. A FEIPET, feira de negócios para o mercado PET e VET, promove os segmentos na região do sul do país e tem como um de seus principais objetivos a união do setor. A edição 2022 da FEIPET será de 29 a 31 de maio, das 13 às 20 horas, na FENAC, em Novo Hamburgo. A feira estará recheada de atividades maravilhosas para o mundo PET e VET. O VET 360 é um seminário com profissionais renomados com foco na técnica da medicina veterinária e nas competências voltadas para a gestão e inovação. O Grum Sul é a maior competição internacional de tosa do sul do país. Confira a programação completa e faça seu credenciamento através do site www.feipet.com.br Estamos de volta com o programa Amor Pet e estamos falando sobre aquele assunto que a gente mais gosta, que são os animaizinhos. Hoje estamos aqui com o Cristiano Kohler, da Câmara de Vereadores, e ele está falando sobre os projetos a respeito dos animais de rua. Estamos falando sobre o cão frinho. Se eu tenho um estabelecimento e eu quero contribuir com o projeto, eu posso entrar em contato e pedir o cão frinho? Pode, pode. E a gente estará levando até lá. E aí ele também, a pessoa que entrar em contato conosco, pedindo para levar o cão frinho, a gente pode levar as nossas tampinhas. Coleta de tampinhas. A gente vai presentear a pessoa com esse imã de geladeira, que é um mimo, digamos assim, um agradecimento ao nosso projeto, que é o cachorrinho ou um gatinho, que daí tu pode botar na geladeira e tem o imã. E aqui tem o Insta do nosso projeto, que é o projeto Melhor Amigo NH. Então a pessoa entra em contato conosco, a gente vai até a pessoa, além de entregar o cão frinho ou o... como é que eu digo assim? A coleta de tampinhas tem o nome. A coleta de tampinhas, é isso aí. E das tampinhas, a gente junta as tampinhas para vender, para comprar ração para os animais de rua, sabe? Perfeito. E aí a pessoa também vai ganhar um mimo, vai ganhar um presentinho aí do projeto Melhor Amigo NH. de parceira do projeto. De parceria do projeto, isso aí. Até o cão frinho a minha mãe pediu também para botar as moedinhas. Tá certo, pode ter em casa, daqui a pouco até nas escolas. Ótima ideia, não tinha pensado nas escolas. Porque esse assunto, ele é um assunto que ele é educativo também, porque a gente está trabalhando na solução do problema, mas nas escolas nós podemos trabalhar em evitar o problema. A educação e a conscientização, ela é assim, trabalhar na raiz, né? É ensinar as crianças, é ensinar a ter compaixão pelos animais. A gente vai começar lá na base, né? Exato. Então, daqui a pouco até mesmo para as escolas, para ter na secretaria da escola, na recepção da escola ou para trabalhar na sala de aula na semana do meio ambiente. A gente sabe que se fala bastante sobre os animais. Então... E eu vou dizer para ti, não está fácil para arrecadar moedas. Hoje é Pix, é cartão. É verdade. O dinheiro, a cédula, a mesa, a moeda está difícil. É verdade. O troco não está circulando muito no mercado. Não mesmo. Nós temos também as lives que vocês fazem, onde pode receber a doação de roupas. A gente tem alguma roupa, algum agasalho, algum calçado. Procura também através do Instagram ou do telefone. doa e são feitas as lives. Isso aí. Como que funciona a questão das lives? Essa ideia de fazer uma live para a Causa Animal surgiu no ano passado, em abril do ano passado. por isso que está prestes. Já completou um ano. E a gente fez a primeira live. Foi um sucesso e as outras só aumentou esse sucesso da primeira. e é uma live na qual a gente recebe doação de roupas, sapatos. A gente aceita roupas, sapatos, brindes, doação de ração também, de alimentos dos animais. E a gente faz uma live na qual uma moça vem, ela oferece a roupa, ela explica sobre a roupa. E ao final dessa fala ela bota um número, que cada roupa tem um número e ela fala o valor. E a pessoa que quiser vai lá, clica o número. E reserva. Isso, é reserva. Daí a gente faz a entrega do presente para ela, da compra dela. E com esse valor que a gente arrecadou ao longo do ano, a gente já conseguiu castrar mais de 100 animais. Mais de 100 animais. Entre cães e gatos, mais de 100 animais, a gente conseguiu fazer a doação de 4.500 reais em ração. Não em valor, tá? A gente não dá o dinheiro. A ração em si. A gente dá em ração para diversas ONGs. A gente estava ajudando todos os meses com 500 reais uma ONG. Só que teve um mês que a gente ajudou duas com 250 cada uma, sabe? Então, quer dizer que que nem eu volto lá no começo. Ao invés de a gente ficar sentado, só reclamando, a gente resolveu fazer alguma coisa. Bom, a gente disse, nossa, mas é pouco. É pouco, mas é o pouquinho que a gente teve a condição de fazer. Porque se cada um fizesse pouquinho, a gente faria muito. Então, 4.500 reais em ração, eu até não sei o quanto isso daria em volume, sabe? Dá, mas daria uma boa pilha de ração. Dá, dá uma boa pilha e com certeza muitos animais ficaram felizes, muitas pessoas felizes também. Que nem eu gosto muito de frisar. Quem não gosta de animal, não gosta de pessoa. Eu não consigo aceitar uma pessoa que chuta um cachorro, chuta um gato. Imagina o que ele não pode fazer com uma pessoa. Porque querendo ou não, o gato ou o cachorro, ele não vai te abandonar. tu pode brigar, tu pode xingar, tu pode chegar em casa de mau humor, ele vai vir sempre ao teu lado pedir um carinho e te dar um carinho também, que é o mais importante. Então, com certeza, quem não gosta de animal, não gosta de pessoas. É, e é uma questão que, como tu estavas falando antes, há os grupos, as ONGs, os protetores, a união faz a força. Então, ah, mas esse projeto é do fulano. Ah, não, mas essa questão é do ciclano. Não importa, a causa é uma só. Então, às vezes, se perde muito o foco. Não importa de onde veio, não importa para onde vai. O que importa é a gente olhar para o animalzinho que está precisando. É justamente isso. Se eu posso colaborar com 200, se eu posso colaborar com 100, não importa, é uma colaboração. E para quem está fazendo esse trabalho, é muito importante cada moedinha, cada doação, cada castração, porque a castração até é bom, a gente falar na castração. A castração, ela é a solução, porque ela evita, no princípio, o animalzinho tem muitos benefícios com a castração. Na questão dos cães de rua, por exemplo, evita aquela cena que todo mundo já viu, né? Às vezes, tem uma cachorrinha abandonada no bairro, ela entra na época do cio, junta aquele monte de cachorro, faz bagunça na rua, dá briga, eles se machucam, às vezes, até pessoas vão tentar separar e acabam se ferindo. Então, a castração, ela já evita tudo isso, ela evita aquelas ninhadas que depois fica filhotinho aí, que não tem o que fazer, aí tem que ir alguém lá, recolher. Já tem muito bichinho, o canil já tem muito bichinho, as ongs já tem muito bichinho. Então, assim, não há lar para todos. A castração também é um assunto polêmico, porque ainda tem pessoas que dividem as opiniões, tem pessoas que dizem, ah, é mais pobre do bichinho, isso é uma judiação que tu vai fazer. Gente, não é uma judiação, porque o animalzinho, ele não tem consciência, ele só tem instinto. Então, entra naquela época, ele vai reproduzir. E depois, as cachorrinhas têm cria na rua, às vezes, têm complicação no parto, ficam sofrendo. A castração, ela é a solução, sim, principalmente, para os animaizinhos comunitários e para os animaizinhos recolhidos da rua. Porque, às vezes, até o dono não tem muita consciência, né? Às vezes, é um cachorrinho ou um gatinho que está em casa e a pessoa, ah, eu gosto tanto dele, eu queria tanto um filhotinho. Tá, que legal. Mas, assim, não vai vir só um. Vai vir uma ninhada e vai vir. E depois, tu vai doar para quem? E para quem tu doar? A pessoa vai cuidar? E será que não vai para um pátio ficar numa corrente? Que é outra coisa também, assim, que é assunto para nós falar um monte? Então, a castração, ela é a solução. E que legal você já ter feito aí em pouco tempo, mais de 100 castrações. É, nós estávamos numa média de 15 por mês. A gente parou no mês de dezembro, a gente fez a última live, né? Aí, janeiro, fevereiro e no mês de março a gente fez a outra. Sim. Então, a gente poderia ter feito muito mais, mas a gente ficou dois meses sem fazer a live também. Até porque... No mês de Natal, ano novo, o pessoal está tudo curto, gasta demais no Natal, em janeiro e fevereiro, não ia ter para comprar as nossas roupas, hein? Quando tu fala em castração, eu posso fazer um agradecimento? Claro. Sempre é bom, sempre frisar quem ajuda e quem está junto e quem é parceiro, sempre. Isso. O nosso projeto começou com uma conversa com a Fátima Ferreira, que é do Canil, e na qual ela indicou uma veterinária para nós, que essa veterinária iria fazer um preço mais acessível, digamos, para nós. E a gente teve procurança veterinária, que é a doutora Mariana Petri, do município de Estança Velha, no qual a gente conversou e a gente chegou a um valor que ficava bom para mim, para nós, para mim não, para nós, para o nosso projeto e ficava bom para ela. Então, a gente começou a levar os cachorros lá para ela, a gente leva ainda para ela. Aí, logo depois, surgiu uma outra veterinária, que é a Cris Gói do Amaral, que é aqui de Novo Hamburgo. Mas só que ela tem um consultório menor. Então, com ela, a gente estava fazendo a parceria com os gatos. Perfeito. Gatos e gatas. E agora apareceu mais uma outra parceira, que é a doutora Natasha Konarzewski. Sim. Que é uma parceiraça também. Então, tu vê um projeto que começou um ano atrás com uma pessoa, já veio outra, assim veio outra. E assim, eu quero fazer também aqui um pedido a você que tem uma clínica veterinária, que tem uma loja de pet shop, que quiser entrar em contato conosco, entra aí. A gente quer fazer essas parcerias. A gente não quer nada de graça, mas a gente gostaria de fazer a baixo custo, assim, um valor que a gente possa pagar. Uma castração de um cachorro custa R$ 300. Consegue a 100 pila? Consigo. Dê essas parcerias que a gente precisa, sabe? Porque dessas veterinárias, tanto da Cristina, da Mariana e da... Natasha. E da Natasha. Obrigado. Eu me lembrei só do sobrenome do Konarzewski, a gente também indica para pessoas que têm condição de pagar. Claro. E assim já vira cliente, entendeu? Digamos assim, perde de um lado, não perde, empata de um lado, digamos, mas ganha do outro. Assim tu ganha clientes, entendeu? O nosso projeto é só para animais sem raças definidas, que é animais de rua. Mas teve um momento que a gente teve que... começou a aparecer tudo que era raça de cachorro e gato. Imagina um cachorro de R$ 6, R$ 7 mil vai castrar, custa R$ 1 mil. E não é essa a finalidade do projeto, sabe, Ju? É para animais sem raça definida. Perfeito. Mas essa questão de vez em quando ter um animalzinho de raça, às vezes acontece. Porque eu mesma já recolhi cachorrinhos de raça da rua que estavam em estado terrível. Então, quando a gente vai ver uma situação dessa, a gente ainda procura. Toca nas campanhas dos vizinhos, pergunta se o animalzinho por acaso fugiu, se tem dono. Porque quando tu vê um cachorrinho de raça, tu imagina que ele custou um valor, que a pessoa se programou para ter aquele animalzinho. Mas o que acontece às vezes? Às vezes a pessoa compra o cachorrinho para o filho ou para a filha. Enfim, porque é bonitinho, porque é fofinho. E conforme o animalzinho vai crescendo, vai dando gastos, os cães de raça têm mais problemas clínicos, então eles dão mais gastos do que os sem raça definida. até isso é um assunto que nós vamos falar num próximo programa, o porquê que o animalzinho de raça ele é mais sensível. E acontece sim, às vezes a pessoa não tinha ideia do que ia encontrar tendo um animal de raça e acha que vai solucionar abandonando o bichinho em algum lugar. Vai chegar um protetor ou uma ONG ou alguém vai recolher e é importante que ela também tenha esse auxílio e essa compreensão de que, olha, é um cãozinho de raça mas eu recolhi da rua porque estava numa situação difícil. E aí dá fila para a adoção. Muito. Então, nós já tivemos essa experiência de recolher animaizinhos de raça também da rua e a repercussão é muito grande. Sobre a adoção, vocês fazem também algum trabalho, alguma feira ou algum lugar onde pode pôr a foto do bichinho? Até a gente no nosso gabinete. Esse é outro projeto igual o do Cão Frinho. Eu não vi lugar nenhum. Um dia, eu acordei com essa ideia e disse, meu Deus, que ideia legal que não sei o quê. E a gente colocou ela no papel aí colocamos ela em prática através de um projeto de lei na Câmara e para nossa surpresa a prefeita sancionou nosso projeto. Sancionou nosso projeto que é o cadastro municipal de adoção e doação animal. O que é isso? O que consiste isso? É como se fosse um cadastro, né? Online. Isso, tu tem um animal que tu queira adotar ou que tu queira doar. Aí tu entra nesse site, aí tu encaminha a foto do animal com as informações, aí aparece lá na tela a fotinha do animal, aí tu vai lá e clica, ah, eu gostei desse cachorrinho, clica em cima e ali vem todas as informações, o dono, o animal, o peso, se ele é castrado, se é masculino, feminino, e ali no final tem o WhatsApp, é o telefone da pessoa que tu entra em contato. Perfeito, é uma rede de adoção ali que tu pode encontrar. Isso, tanto de doação quanto de adoção animal, isso aí. As pessoas falam que isso pode criar muitos empecilhos e tal, na verdade a gente não quer criar empecilho nenhum, a gente quer criar mesmo, é uma ajuda, uma solução. Que nem eu falei lá no começo da fala, não adianta nós só ficar botando a culpa no canil, na prefeita, na prefeitura, isso e aquilo, ficar reclamando e a gente não fazer nada. Então a gente resolveu, levantar da cadeira e agir. Então isso foi um dos projetos nossos, um cadastro municipal de adoção e doação animal. Bota a foto, aparece, fala, ah, gostei do bichinho. Vai lá e clica. Vamos colocar aqui na tela como acessar, como participar, ou você sabe o endereço. O número da lei de cora, eu não sei, mas nós temos ela aqui. Perfeito. E o nosso programa já está acabando. Bah, que pena. Nós já temos que encerrar. Esse projeto de lei é o 3372 de 2022. É o projeto dispõe sobre a criação de um cadastro para adoção e doação de animais no município de Novo Hamburgo. E também, Ju, quantos minutinhos? Não tem mais minutos? Estamos acabando. Pode fazer a tua fala final. A gente também encaminhou um projeto lá de selo empresa amiga do animal. Também que a gente quer, a gente vai criar um selo para dar para as empresas que apoiam os animais, que cuidam dos animais. E é legal a gente ver assim, tu chegar num banco ou num próprio restaurante que tem aqui na Pedra Aos, tu vê o cachorrinho na entrada ali. Até nesse restaurante, eu perguntei, olha, esses animais aqui não tem atrapalhado o teu movimento. Não, Cristiano. A gente até botou uma casinha aqui fora, o nosso movimento aumentou. tem pessoas que chegam até deixam valor para nós poder comprar ração para os animais. Olha que legal. E isso é legal. É sobre isso, né? Sabe? É sobre isso. E também tem um outro projeto que é bem legal, que é o... Olha, eu vou fugir o nome aqui. Sobre a fixação nas pet shop de um informativo sobre a adoção animal. Perfeito. Sabe? Para a conscientização. Isso. E ali vai constar o canil, como visitar o canil para conhecer, para poder adotar os animais. Então, Ju, eu falei até demais do meu tamanho. Agradeço e muito obrigado mesmo pela parceria. Muito obrigado por ter vindo. Com certeza, nós vamos te receber de novo aqui para nós podermos falar ainda mais sobre esses projetos que nós não falamos. Temos mais ainda. Ah, que coisa boa falar sobre isso. Muito obrigada pela audiência e nós voltamos no domingo que vem. tchau.